A Alpe foi fundada em 1971, com a finalidade de fabricação de móveis e esquadrias em geral. Quando em 1990, com a intenção de expandir no segmento, comprou a cerâmica artística Aritana. Após a fusão das empresas, passou a denominar-se Alpe e Aritana. Alpe e Aritana iniciou-se no setor de rotomoldagem, hoje com sede da empresa em Leme, com pontos de venda no Ceasa Campinas, Ceaflor em Olambra e em Porto Ferreira, entregando para todo o Brasil. Ela trabalha com produtos como vasos de rotomoldagem, painéis para jardim, móveis para decoração e sempre traz muitas novidades. Possui linha completa para paisagismo, com produtos para cada tipo de decoração. Alpe e Aritana, uma empresa gente da gente.